Muito bem, então já estamos ao vivo. Nesse momento, então, quero cumprimentar a todos e a todas nossos deputados e deputadas de forma especial e dando, então, fazendo a abertura, declarando aberta essa reunião no dia de hoje, a nona reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público da Assembleia Desativa de Santa Catarina. Então, com a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião. Dando continuidade, eu coloco aqui em discussão e votação da ata da reunião anterior, em discussão. Ata essa, inclusive, que já de forma antecipada já foi distribuída aos senhores deputados, membros dessa comissão em seus gabinetes. Então, em discussão. Não querem discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não temos, até o momento, temos algumas ausências, mas não justificadas. Na ordem do dia, seguindo as deliberações, pela ordem da nossa pauta, eu passo a palavra ao eminente deputado Júlio Garcia, que tem alguns projetos para fazer o relatório e o voto. Então, com a palavra, senhor presidente. Aliás, agora, deputado Júlio Garcia. Muito bom dia, deputado Valnei Weber, presidente da nossa comissão. Deputadas, deputados. O primeiro projeto que tem para relatar é o PL 309, 2020. Estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrendo da violência doméstica e familiar. Nos editais de licitação, que vise a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. O PL é de autoria do deputado Ismael dos Santos. Relativamente ao campo temático desta comissão, faz-se oportuno de transcrever o artigo... Senhor presidente Valnei Weber, o senhor está me ouvindo? Muito bem, deputado Fabrino da Luz, bom dia. Estou ouvindo e vendo. O senhor está bonito. Esse cabelo iluminado fez luzes, não é? Mas, enfim, já estamos em andamento da reunião, inclusive o nosso sempre-presidente Júlio Garcia já está fazendo a relatoria aí do projeto. Então, dando sequência, muito bem-vindo. Saindo do salão de beleza, voltando para a comissão. Vamos lá. Então, acho importante transcrever o artigo 80, inciso 6º do Regimento Interno da Casa. Artigo 80. São os seguintes os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, cabendo-lhe sobre eles exercer a sua função... Eu não sei se vocês têm áudio aí, mas eu não estou ouvindo nada de vocês e nada de nada. Uma hora não funciona a câmera, uma hora não funciona o microfone, uma hora não funciona o som. O computador da Assembleia é um luxo, cara. Vou pedir ao deputado Júlio, então, se nos conceder aí um tempinho para nós ajustar essa situação. Não sei verificar. Ainda está aparecendo uma vinheta da Assembleia. Oi? Ainda aparece uma vinheta que a Assembleia está... Está ao vivo no YouTube. Ah, está ao vivo no YouTube. Mas, enfim, precisamos resolver esse problema. Os outros deputados estão ouvindo? Os outros deputados estão ouvindo? Só comunico que a transmissão, ela está só no YouTube e não está na TV. Então, talvez tenha que... Deputado Volney, me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Agora estou te ouvindo. Agora funcionamos, tareco aqui. Vou tirar um. Ah, legal. O deputado Sargento Lima está me chegando. Deputado Fabiano, está me ouvindo? Deputado Fabiano. Ouvindo, sim, senhor, deputado Júlio. Agora funcionou. Deputado Nazareno também presente, então, dando as boas-vindas. Então, se todo mundo ouvindo, está ok? Então, peço para dar continuidade, deputado Júlio Garcia, no procedimento da tarefa do dia de hoje. Vou dar continuidade do início, para que não haja prejuízo dos demais participantes. Muito bem, muito obrigado. Então, tenho para relatar o PL 309-2020, que estabelece reserva de vaga para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrendo da violência doméstica e familiar, nos editais de licitação, que visa a contratação de empresas para prestação de serviços continuados, e terceirizados no âmbito da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional. O projeto é de autoria do deputado Ismael dos Santos. Relativamente ao campo temático desta comissão, faz-se oportuno de transcrever o artigo 80, inciso 6º, do regimento interno da Casa. São os seguintes os campos temáticos, ou área de atividade da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, cabendo-lhe sobre eles, exercer sua função legislativa e fiscalizadora. Inciso 6º, matérias relativas ao serviço público da administração estadual direta e indireta, inclusive fundacional. Por meio de leitura do dispositivo citado, depreende-se que o projeto de lei e exame ajusta-se aos seus preceitos, porque envolve atividades desempenhadas pela administração pública do Estado de Santa Catarina. Sob a ótica do interesse público pressuposto a ser analisado nesta fase processual, verifica-se, está contemplado na proposição hora examinada, vez que se apresenta como mais um instrumento em favor do combate à violência contra a mulher, possibilitando sua inserção no mercado de trabalho, conforme observado pelo autor, deputado Ismael dos Santos, é com a respectiva justificação da matéria, versão eletrônica do processo. O tema, por si só, dispensa maiores debates e justifica a edição de uma norma específica para implementação de políticas públicas que deve acompanhar e corroborar as já adotadas, em parte, pela União, outros Estados da Federação, Distrito Federal e Municípios, para o fim de promoverem ações para o enfrentamento da violência contra a mulher, diz o autor da matéria. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, com base no artigo 144, inciso 3º do RI deste poder, e considerando superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos dos também regimentais, artigos 146, inciso 1 e 149, parágrafo único, voto no mérito em face do interesse público pela aprovação do PL 309, 2020. É o relatório, senhor presidente. Muito bem, então coloco em discussão o parecer de autoria do deputado Júlio Garcia. Não havendo... Não, presidente, pela ordem. Deputada Paulinha, com a palavra. Eu gostaria apenas de enaltecer tanto o parecer do deputado Júlio, quanto a iniciativa do deputado Ismael, o enfrentamento que nós ainda temos que fazer na proteção das mulheres contra a violência, ele ainda se faz muito necessário. Então, parabenizar o autor e o relator pela matéria, senhor presidente. Era isso. Muito bem, muito obrigado pela contribuição. Em discussão ainda. Não tendo quem queira ainda discutir, coloco em votação os favoráveis, permaneço como estão, aprovado por unanimidade. Temos outro projeto para relatar. Deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente. É o PL 136, 2021, altera a Lei nº 10.501, de 1997, que dispõe sobre norma de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e da outras providências para o fim de dispor sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada nos estabelecimentos que menciona. O autor do projeto é o deputado Jean Kuhlmann. Trata-se de proposta legislativa de autoria parlamentar que visa modernizar a Lei Estadual 10.501, de 1997, para dispor que as portas eletrônicas de segurança individualizada, comumente conhecidas como portas giratórias, outrora tidas como importantes artefatos de segurança bancária, mas que atualmente se mostram praticamente obsoletas, incapazes que são de inibir ou deter qualquer ação criminosa, sejam exigidas somente para acesso em locais no interior de agências e postos de serviços bancários em que haja, de forma concomitante, atendimento presencial de clientes e guarda ou movimentação de numerário de responsabilidade, única e exclusiva do próprio estabelecimento financeiro por meio dos seus respectivos empregados. Esse é basicamente o objetivo da proposta do deputado Jean Kuhlmann. O voto da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de acordo com as disposições contidas no artigo 80 do... Contidas no artigo 80, no artigo 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público na medida em que busca garantir, de forma adequada, considerando os padrões técnicos das portas de segurança individualizada das instituições a que se refere à segurança do consumidor, pois os serviços e operações bancárias são essenciais à população e exigem proteção aos seus usuários, ante o exposto, com base nos artigos 80, inciso 19, 144, inciso 3º, do Regimento Interno da Casa, e considerando superada a análise da juridicidade da matéria no seu processamento no âmbito da CCJ, nos termos dispostos também, Regimentais, artigos 146, 1 e 149, parágrafo único, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, pela aprovação do PL 136, 2021. É o relatório, senhor presidente. Muito bem, coloco também esse relatório em discussão, relatório e voto. não tendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário, aprovado por unanimidade. Temos também o PL 192.2, 2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, com a palavra ao deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente. O PL visa denominar governador Cacildo João Maldani o Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina. A matéria de mérito indiscutível pela história do ex-governador Cacildo Maldani, a proposição é do deputado Valdir Cobalchini, e o voto é o seguinte. Da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de acordo com o regimento interno da Casa, constato que a proposta em apreciação não contraria o interesse público na medida em que busca homenagear o ilustre catarinense, ex-governador, ex-senador, ex-prefeito Cacildo João Maldani. Da documentação acostada, restava ausente a certidão que dá cumprimento ao que preconiza a nova redação do artigo 4º da Lei 16.720, de 2015, conferida pela 18.010, de 2020, também certificando este Parlamento de que não haja contra o homenageado de sentença transitada em julgado quanto aos crimes descritos no capto e inciso daquele dispositivo legal, a qual encaminha anexada a este relatório e voto para que seja devidamente acostada aos autos. Ante o exposto com base no regimento interno da Casa, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público pela aprovação do Projeto de Lei nº 192, 2021, conforme precedentemente admitido pela Comissão de Constituição e Justiça. É o relatório, senhor presidente. Muito bem, coloco aí em discussão. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra a deputada Paulinha. Eu só quero, de forma muito breve, também, mais uma vez, prestar a minha homenagem a esse grande homem, o senador Cacildo. Ele tinha um carinho, um amor muito especial pelas pessoas, de forma geral. Eu acho que é uma justíssima homenagem que o parlamento consagra a esse grande catarinense. E eu me sinto muito feliz em partilhar desse momento, podendo aprovar essa matéria. O senador Cacildo era um homem que amava, de fato, as pessoas. Ele, com muito entusiasmo, conduziu a sua vida pública até os últimos dos seus dias, premiando ações que, de fato, contribuíram muito com o nosso Estado. Então, é isso, senhor presidente. É só para, mais uma vez, enaltecer o relatório do deputado Júlio, a proposição do deputado Koubal Kine e render essa última homenagem ainda ao nosso amigo. Em discussão? Não tendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem concorda permaneça como está, caso contrário, aprovado por unanimidade. PL 214.2, 2021, de autoria do governador do Estado. Com a palavra, deputado Júlio. Senhor presidente, o PL, citado por vossa excelência, visa autorizar a doação de imóvel no município de Criciúma. A doação é mais do que meritória, uma vez que tem por finalidade a execução de atividades voltadas à educação especial de crianças com o transtorno do espectro autista. Uma causa mais do que nobre, acho que o governo do Estado, em boa hora, toma a iniciativa de fazer essa doação, onde o município de Criciúma vai promover, juntamente com os agentes envolvidos nesse processo que cuida da educação especial, no sentido de melhorar ainda mais as condições de atendimento desses especiais que merecem de nós e, de modo especial do governo, toda a atenção. Levando em conta tudo o que consta do processo, ante o exposto no que tange ao aspecto regimental a ser observado nesta fase processual, com base no regimento interno, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do PL 214 de 2021. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. PL 250.6 de 2021, também de autoria do governador do Estado, com o relatório, então, deputado Júlio Garcia. Por não, presidente, o projeto de lei visa autorizar a concessão de uso de imóveis no município de Balneário Camboriú. Tem o mesmo objetivo do projeto anterior, ou seja, atender a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, AMA, Litoral. O imóvel localiza-se na cidade de Balneário Camboriú e a concessão tem por finalidade o desenvolvimento de atividades voltadas à habilitação, à reabilitação e à qualidade de vida e ao bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista. Mais do que meritória a iniciativa do governo, portanto, merece o nosso aplauso. No que tange ao aspecto regimental a ser observado nessa fase processual, com base no regimento interno, voto no âmbito da comissão pela aprovação do PL 250-2021. É o relatório, senhor presidente. Muito bem, também colocam em discussão. Se me permite, senhor presidente, também de forma muito breve. Com a palavra, deputada. Não houve quem fizesse mais pelas APAES do nosso Estado do que o deputado Júlio Garcia e não teria outro relator para essas duas matérias mais apropriado que ele. E o auxílio que se presta, que se oferece hoje às AMAS a essa rede de apoio aos autistas, ele também se faz mais que emergente. Eu tenho partilhado um pouco do tempo do meu mandato para acompanhar a causa da pessoa com deficiência, de modo especial para validar as AMAS. E eu quero agradecer ao governador, ao governo do Estado e naturalmente ao deputado Júlio Garcia por nos oferecer os relatórios favoráveis para essas doações diárias que seguramente vão fazer a diferença na vida dos autistas. Então, era esse meu breve comentário apenas nessa passagem, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Paulinha. Muito bem, com certeza, com todo o merecimento pelo trabalho sempre que fez, deputado Júlio Garcia, com os nossos especiais dentro do nosso Estado. Então, coloco ainda em discussão, não tendo mais quem queira discutir, coloco em votação os que concordam e permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito bem, muito obrigado, deputado Júlio, pela contribuição no dia de hoje. E, nesse momento, seguindo a nossa pauta, eu passo a palavra ao eminente deputado e vice-presidente dessa comissão, deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente, bom dia, demais deputados. Me encontro aqui com o voto visto ao projeto número 393, de autoria da deputada Ana Campagnolo, o qual, conforme representando o artigo primeiro, tem como objetivo determinado do Poder Executivo estadual, por meio dos responsáveis pela utilização dos seus perfis e páginas nas redes sociais em que haja possibilidade de interação, fique proibido bloquear usuários e ou comentários e deletar as respectivas mensagens de interesses visíveis ao público, sejam quais forem, incluídas as páginas e perfis do chefe do Poder Executivo, quando utilizadas para divulgação de ações e agendas do governo. No âmbito da Comissão da Constituição e Justiça, o relator deputado Maurício Scudillac emitiu o parecer pela admissibilidade da matéria aprovada na reunião no dia 14 de julho de 2020, nas páginas 18 e 21, consubstanciado com as razões e fundamentos que a seguir descrevo. A opinião pública é um julgamento compartilhado por inúmeras pessoas que não necessariamente se conhecem, mas que fazem parte de um mesmo grupo. Sua capacidade de mobilização e coesão pode erguer e derrubar governos, influenciar decisões, mudar os rumos da história. Num governo democrático, o qual, da opinião pública, é ainda mais relevante, é ela que legitima e sustenta o governo e que, por isso mesmo, precisa estar atento a ela. Numa democracia, os governantes têm como seus principais objetivos o poder de tomar decisões em prol da sociedade que o escolheu por meio do voto. Se o governante não atende as expectativas do povo, é substituído por outro. Se o representante manter sua função por um período mais longo, ele deve conhecer a opinião do cidadão que o escolheu e que tem o poder final sobre o seu mandato para poder agir em conformidade com o que esperam. Aí reside a importância de ouvir a opinião pública. Ora, pode-se dizer até que os comentários e mensagens de insatisfação ou satisfação com o governo são deletadas, está havendo manipulação da informação da opinião popular. A Constituição Federal, no artigo 220, reconhece que não haverá restrição ao direito de manifestação de pensamento, criação, expressão e informação. Vejamos. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística de qualquer veículo de comunicação observando os dispostos no artigo 5º, no parágrafo 4º, 5º, 10º, 13º e no 14º. E é vedada a toda e qualquer censura de natureza política e ideológica ou artista. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros estrangeiros residentes do país, sem viabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta por cursional agravo, além da inunização por dano. É livre a expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação independente de censura. É assegurada a todos a informação, o resguardo, o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Desta forma, concluo que o projeto visa garantir o direito de liberdade à expressão e impede que a opinião pública seja manipulada por pesquisas que podem apresentar resultados distorcidos da realidade. Nesse sentido, peço vênia discordar da relatora dessa comissão, a deputada Paulinha, e corroboro com as manifestações apresentadas pelo deputado Maurício Scudillac no parecer na CCJ e no sentido que o texto constitucional de 88 consagra a liberdade de expressão dos incisos 4º, 5º, 9º e o artigo 16 do artigo, e o parágrafo 16 do artigo 5º assegurando a qualquer indivíduo direito de se manifestar, buscar receber novas ideias, informações por meio de linguagem oral, escrita ou de qualquer outro meio de comunicação. Nesse passo, consta-se que a proposição e foco é relevante sim ao interesse público e, portanto, encontra a ápice apta a regular a tramitação nesse parlamento. Ante o exposto no âmbito desse colegiado com fundamentos no artigo 144, decido por dissentido do relator e meu voto é pela aprovação do projeto de lei já admitido precedente pela Comissão de Constituição e Justiça. É pela aprovação, presidente. Gostaria de dizer também que qualquer pessoa que utiliza a rede social e todos os deputados sabem que é impossível você desconsiderar ali considerar o anonimato de quem a utiliza. Isso não existe. Por isso eu peço o Vênia e a relatora não existe impossível você desconsiderar a autoria de qualquer tipo de comentário desconsiderar esse projeto. Seria o mesmo que o STF está fazendo agora com a Jovem Pan e as pessoas criticam essa atitude na rede social delas. Criticam em tribuna e adotam restringindo criando uma espécie de censura à página de um homem público que é aquela página pessoal dele que é a página do governador ou de qualquer outro ou de qualquer um de nós. Ninguém tem pedido de escrever na página do presidente dessa comissão deputado Valnei Weber e tem certeza que a resposta pode ser dada à altura e se tiver algum agravo ou alguma ofensa nessa resposta aí acione-se judicialmente o sujeito ali conforme está descrito no artigo 5º ali no parágrafo 4º. Isso é normal é o que acontece no mundo normal e que não é para agora por projeto por um por isso que eu peço desculpas até a deputada Paulinha peço que o máximo a venda era ali mas isso é o que acontece no mundo normal se você é ofendido por alguém você processa essa pessoa e pronto desde que ela não esteja se utilizando do anonimato isso é isso aí presidente pela aprovação do projeto da deputada Ana Campanhoz Muito bem obrigado pela contribuição deputado Sargento Lima eu coloco então o projeto 393.9 2019 em discussão vale lembrar que tem precedência a deliberação do parecer de autoria da deputada Paulinha que relatou a matéria pela rejeição então consulta senhora deputada se mantém o seu voto senhor presidente além de manter o voto eu quero defendê-lo quero agradecer evidentemente ao deputado Sargento Lima que elegantemente nos oferece um outro ponto de vista mas por que que eu insisto ainda no nosso voto nós estamos aqui falando do uso específico da rede social seja de um CPF ou de um CNPJ que pertence a alguém no caso governo do estado nós na vida pública sabemos que há um limite entre crítica divergência e ofensa e de modo algum no meu ponto de vista numa rede que existe um pertencimento que tem um dono se pode tolerar que uma ofensa fique exposta sem que a pessoa tenha o direito de apagar aquele comentário pessoal é disso que nós estamos falando em momento algum a gente fere todos os direitos que foram estabelecidos e elencados pelo deputado Sargento Lima sabe por quê? porque a pessoa que contesta que critica aquele governo ou aquela ação ele tem toda a liberdade para se manifestar nos veículos de comunicação ou na sua rede pessoal o quanto quiser e ele não é obrigado a pagar mas dentro da página do governo permitir que não se possa fazer um filtro daquilo que excede o bom senso e isso tem sido comum nas redes sociais no meu ponto de vista não é competência nossa não é o parlamento que tem que dizer isso eu acho que ao elevar uma discussão como essa para a lei nós minoramos o nosso tamanho enquanto parlamento francamente eu não consigo enxergar a contribuição para o Estado Democrático de Direito imputarmos essa condição ao governo com todo carinho e com todo respeito que tem ao Sargento Lima mas eu ainda derrogo a manutenção do voto que apresentei senhor presidente contrário à matéria por absoluta falta de interesse público muito bem coloco ainda ainda em discussão então não havendo quem presidente deputado Sargento Lima qual palavra é estava prestando atenção ali com todo respeito a deputada Paulinha sabe o quanto eu aprecio o trabalho dela né mas quando se fala ah de um seja ela nós estamos falando olha a frase nós estamos falando de forma específica de uma página que pode ser de CPF CNPJ de qualquer pessoa não estamos falando disso foi confuso ali nós estamos falando de forma específica da página do governador do Estado de Santa Catarina nós não estamos falando do Carlos Moisés da Silva essa página ela é subsidiada ali inclusive se for preciso fazer impulsionamento ou se for preciso fazer qualquer alteração nela por um servidor público pago com dinheiro público e sim ali obviamente quem que nunca recebeu ofensas na sua rede social eu já recebi né de todos os os e detalhe eu vejo mais ofensas na minha rede social até daqueles que tem um posicionamento ideológico diferente do meu eu pelo menos não xingo as pessoas ali na minha rede na rede social ali né coloco ali enfim mas a rede social do governador ela é diferente da rede social do cidadão Carlos Moisés da Silva tá e ela é paga sim paga com dinheiro público se for fazer um impulsionamento sim é paga com dinheiro público os funcionários que cuidam dela são servidores públicos é então não é de um de forma específica falando de algo genérico né enfim né o voto é livre né a gente tá vendo isso aí acontecendo no no Brasil de toda forma mesmo ali eu acredito que aqui não vai ser diferente né eu não tenho não tenho a menor é esperança que isso aconteça aqui mesmo aqui mas eu divirjo sim do voto tá por isso que eu apresentei esse voto visa então cada um vota como queira ali mas nesse ponto aí a gente tem que lembrar que não se trata da página do Carlos Moisés da Silva cidadão ali mas sim do governador do estado de santa catarina uma página que é subsidiada com o dinheiro do contribuinte seria isso presidente muito bem então continua ainda em discussão como falei anteriormente então com precedência né o coloco em votação o voto da deputada paulinha quem concorda permaneça como está caso contasse manifeste aprovado com voto contrário deputado sargento lima vale lembrar vale lembrar que este projeto ele não finaliza aqui ele continua tramitando agora na comissão de economia e posteriormente na comissão de educação muito bem continuando temos o PL 46.4 2020 de autoria da deputada Ana Carolina que também com a palavra para devolução de vistas deputado sargento Lima com a palavra deputado presidente projeto muito importante de autoria da deputada Ana Carolina que disciplina nomeação a nomeação para o cargo em comissão da administração direta autarca e funcional do estado de Santa Catarina com o fim de obrigar os nomeados a exercer esses cargos apresentarem anualmente certidão de antecedentes criminais comprovando assim a sua idonidade nos termos da lei 15.381 de 17 de dezembro de 2010 a autora defende com a sua justificação que a apresentação do projeto de lei tem o objetivo de coibir e conter a violência pois a comprovação anual mediante certidão de antecedentes criminais tem o condão de impossibilitar que as pessoas que cometem crimes permaneçam no exercício da função pública vou repetir pois a comprovação anual mediante a certidão dos antecedentes criminais tem como condão a impossibilitar as pessoas que cometem crimes permaneçam no exercício da função pública página 2 dos autos eletrônicos pois bem análise cabível desta comissão à luz do artigo 80 do diploma regimental desse poder que atina a emenda substitutiva global de página 6 quer dizer que foi feita uma emenda global a esse projeto apresentado pelo relator da matéria da comissão de construção e justiça e aprovada por aquele órgão fracionário na reunião de 23 de junho de 2020 no meu entendimento retirou o sentido pretendido pela redação original do projeto de lei descaracterizando seu escopo inicial de tal forma que opino por não aceitá-la como assim com o propósito de trazer texto e facilitar a compreensão das razões acima expostas transcrevo textualmente o projeto de lei em sua redação original bem como na forma da emenda da emenda substitutiva global aprovada na CCJ de redação original do projeto que altera a lei 15.381 e disciplina a nomeação para cargo em comissão da administração direta autárquica e funcional e no artigo 1 acrescenta-se o item B do artigo 5 o item B do artigo 5 reza da seguinte forma o nomeado designado deverá comparecer anualmente até o dia 31 de janeiro que não está inserido nas vedações do artigo primeiro desta lei e lá no artigo segundo acresce o parágrafo único do artigo 7 parágrafo único a certidão que trata do artigo 5º B deverá ficar arquivada nos órgãos e entidades pelo prazo de 5 anos e lá no artigo terceiro a lei trivigor na sua data de publicação a redação da emenda substitutiva global que está na página 6 emenda substitutiva global projeto de lei número 46.4 barra 2020 acrescenta o artigo 8º renumerando-se com o posterior com a seguinte redação a controladoria geral do estado deverá fazer constar no plano anual no PPA a inspeção e a verificação conformidade dos servidores públicos comissionados aí que está ali aqui no artigo 8º aqui senhor presidente e demais deputados ali simplesmente desmontou tirou toda toda o cerne do projeto como já foi feito com o projeto tirou todo o sentido pretendido da redação do projeto de lei descaracterizando ele completamente e colocando a responsabilidade de verificar-se de fazer essa verificação de que o servidor ali não está concorrendo em algo que fira a nossa lei federal estadual ou seja que ele seja um criminoso e ele que tem que apresentar essa certidão negativa e não a controladoria geral do estado de novo a PGE a gente está como eu disse anteriormente também não tenho a pretensão nenhuma de que isso aqui prospere mas a gente tem que a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa que a gente pode estar sim facilitando a vida ali de quem é mal intencionado de quem cometeu um crime ou então desvalorizamos o trabalho daquele servidor que é um homem cumpridor da lei que é uma mulher cumpridora da lei ainda esclareço ainda as sub-emendas aditivas modificativas da página 12 e 13 aí sim houveram emendas lá na página 12 e 13 apresentadas pelo resaltor do seu voto o serviço público tem exclusivamente o propósito de corrigir questões relacionadas as da página 12 e 13 tá gente de corrigir as questões relacionadas com a técnica legislativa da emenda global aprovada na CCJ ante o exposto vez que a nova almeja se alinha interesse público acho que não existe maior interesse público que você não tenha pessoas que tenham cometido situações de crime dentro do serviço público né isso é do interesse público por isso que estou explicando interesse público com o fulcro no artigo 144 do reales que vota no âmbito dessa comissão de redação original rejeitando portanto todas as preposições acessórias da página 6 12 e 13 dos autos aqui compilados é pela aprovação rejeitando portanto as proposições acessórias apresentadas na página 12 6 e 13 dos autos eletronicamente compilados esse é meu voto presidente Wolley Weber deputado Wolley Weber senhor presidente em discussão com a palavra deputado Júlio Garcia senhor presidente não é para discutir apenas para esclarecer o voto o relator original é o deputado Fabiano Daluz cujo parecer é pela aprovação pela aprovação do projeto com com as emendas com as emendas os dois pareceres são pela aprovação da matéria então senhor presidente sim o voto vista corrobora o parecer do deputado Fabiano sim senhor o voto vista do Lima que volte para a redação original isso senhor presidente eu fiquei um pouco confusa eu vou pedir vista então porque agora eu já não entendi mais nada se o voto para que a gente eu explico deputada Paulinha eu vou receber a sua explicação mas é que é um voto vista pela aprovação da matéria por isso sim é pela aprovação somente suprimindo tá eu estou somente retirando ali rejeitando as proposições acessórias da página 6, 12, 13 é aquilo que eu expliquei ali na página 6, 12, 13 eles praticamente eles tiram todo o sentido da redação do projeto original descaracterizando ele porque antes o servidor ele tinha que apresentar anualmente o seu nada consta é aquela ficha que falou assim olha não cometi crime nenhum esse ano tá aqui o que é correto fazer o que acontece no mundo todo em todas as esferas o sujeito vai lá com nada consta ele apresenta tá aqui e agora querem julgar com a modificação aqui apresentada pelo relator ali lá no artigo oitavo olha vou ler é só o artigo oitavo tá a controladoria geral do estado deverá fazer constar no plano no PPA a inspeção e verificação de conformidade dos servidores comissionados em estado e faça exigência dessa lei ora quem tem que apresentar isso é o servidor não é a PGE imagine o transtorno administrativo o trabalho que iria dar a gente vai ter que contratar 50 a gente vai ter que dobrar o efetivo da procuradoria do geral do estado somente para fazer esse serviço eu entendi melhor agora mas igual o senhor presidente se o sargento lima me permite e o relator eu vou pedir vista por uma sessão me comprometo em devolver com uma alteração que eu quero propor para vossas excelências na próxima comissão o Guilherme tu tá aqui do meu lado não deixa eu pegar mentira para os meus colegas já prepara esse relatório já sabe o que nós vamos fazer de acordo presidente vista vista em gabinete senhor presidente concedido então muito obrigado dando sequência deputado sargento lima tem mais um projeto né deputado deputado tem o projeto 68 2021 só um pouquinho aqui deixa eu me organizar aqui um pouquinho ok é o projeto de autoria deputada paulinha é o projeto 68 né isso mesmo relatório voto o projeto de número 68.0 de 2021 que altera o anexo 1 da lei 17.335 2017 consolida as leis que dispõe sobre a inspeção de datas festividades alusiva ao âmbito do estado de santa catarina de autoria da deputada paulinha o relator esse deputado que vos fala defende autora que a proposição e análise que sua implementação servirá para homenagear uma terminologia sociológica que dá significado a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem de sociedade civil vez que é necessário que o estado promova iniciativas que valorizem amplifique e deem o devido reconhecimento a esta área social a matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 18 de março corrente desse ano encaminhada na comissão de justiça na qual foi aprovada por unanimidade na reunião do dia 20 de julho de 2021 na sequência o projeto de lei distribuída a esta comissão de trabalho administração e serviço público no qual foi designado sua relatoria lá de acordo com o artigo tem na análise da matéria e no âmbito desta comissão de trabalho administração e serviço público constato que a proposta em apreciação é oportuna e conveniente ao interesse público na medida em que busca homenagear as entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos com foco no voluntariado do estado reconhecendo e valorizando essas instituições ante o exposto com base no artigo 80144 do realeste no âmbito desta comissão administração e serviço público voto pela aprovação do projeto de lei número 68.0 de 2021 é pela aprovação senhor presidente muito bem coloque em discussão eu só quero agradecer o relator obrigado viu meu colega sargento lima obrigada pela gentileza muito bem continua o espaço aberto para discussão não querendo acho que comigo findou-se aqui presidente sim com certeza não querendo mais discutir coloco em votação quem concorda permaneça como está quase contrato se manifeste aprovado por unanimidade muito bem então desta forma eu coloco aberto o espaço aqui para algumas manifestações quem queira fazer não querendo e não tendo mais matéria para o dia de hoje não havendo mais assuntos a tratar agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião todos tenham um bom dia que Deus nos acompanhe nos ilumine sempre um abraço amém amém